O Procon de São Paulo realizou uma pesquisa de preços de produtos que compõem a cesta básica, a cesta de Natal e também a de Ano Novo. E constatou, gente, diferenças nos valores aí que ultrapassam 150% de um estabelecimento para o outro. De acordo com a pesquisa de preços do Procon São Paulo, a farofa pronta é o item com maior variação de preço no estado. Em Rio Preto, a variação do preço deste produto também é grande, 96%. No estado de São Paulo foi encontrado produtos com diferença de até 150%. Aqui na nossa região, aqui na cidade de Rio Preto, que a gente observou, a maior diferença foi ali na farofa, cerca de 96%. Mas foi encontrado variações também de 80%, 70%, 50%. O Procon Rio Preto constatou que existe uma grande variação de preços também em outros produtos da cesta de Natal e Ano Novo na cidade. A do azeite chega a 82%, da azeitona, 80%. Em todo o estado foram comparados os preços de 67 itens de diferentes marcas. Entre os panetones, a maior diferença de preços encontrada foi de 76,62%. Gosto de pesquisar, sim. Por quê? É muito bom. Dá muita diferença? Dá diferença. Perco o supermercado e faço cotação de preço. Eu vou marcando onde for mais barato, eu volto. Dá muita diferença? Muita diferença, muita, gritante. Com uma diferença de preços tão expressiva, o consumidor deve ficar atento. Acesse a pesquisa, vê mais ou menos o preço médio praticado, para que ele possa pesquisar ali, montar sua lista de compras e ter o melhor preço possível para ele adquirir. Tem que consultar, bater perna aí no supermercado. Se você quiser consultar também essa pesquisa de preços realizada pelo Procon, basta acessar o site procon.sp.gov.br. Está aparecendo aí para você, tá bom?